Olá, estudantes! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Seja bem-vindo ao Dever em Casa na TV. Meu nome é Ludmilla e eu sou professora de ciência do sexto ano dos anos finais do ensino fundamental. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre substâncias e misturas. Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que vamos trabalhar hoje é classificar como misturas homogêneas ou heterogêneas a mistura de dois ou mais materiais, como água e sal, água e óleo, água e areia e etc. Com os objetivos de identificar as fases de um sistema e correlacionar a quantidade de fases, a classificação das misturas e identificar a propriedade dos materiais e as misturas presentes no cotidiano. Além de classificar estas misturas como homogênea e heterogênea. Agora é com você. Pegue seu material, lápis, borracha e escreva no seu caderno de ciências a data de hoje e o nome da nossa aula, que é misturas do dia a dia. Você conhece? Enquanto você copia, peça para algum adulto ou você mesmo pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela para marcar a sua presença aqui com a gente. Depois guarda esse celular, hein? Agora vamos aprender um pouco mais sobre as substâncias e as misturas do nosso cotidiano. Vocês lidam com mistura no seu dia a dia? Peraí, mas você sabe o que são misturas? Quando adicionamos um material em outro, nós obtemos uma mistura de substâncias. Por exemplo, quando eu preparo este suco em pó, adicionando este conteúdo em um copo com água. Veja só. Se eu adicionar a areia em outro copo com água, eu também estarei preparando uma mistura. Observe. A areia e o copo com água. Essas duas misturas têm características que as definem e as diferem de acordo com a substância que as compõe. Você sabe o que é matéria? Na aula de ciências, essa palavra tem um significado específico. Matéria é tudo aquilo que existe e que ocupa um lugar no espaço. Sendo assim, tanto eu, como você, ou até mesmo estes dois copos, somos feitos de matéria. Cada tipo de material que existe é composto de matéria, que possui características específicas que os diferenciam e definem. Essas características são chamadas de propriedades, que podem ser chamadas de propriedades gerais quando se aplicam a todos os materiais e não os definem especificamente. As propriedades gerais são, por exemplo, a extensão quer dizer que toda a matéria ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, eu não posso colocar este pote no mesmo lugar que esse. Ou ele fica por cima ou ao lado. Impenetrabilidade. Esses dois corpos, eles não podem ocupar este mesmo lugar. A compressibilidade ocorre, por exemplo, quando eu encho o êmbolo dessa seringa com ar, que o ar também é feito de matéria, eu tampo a ponta do êmbolo e comprimo. Chega um momento que eu não consigo mais empurrar o êmbolo. Isso quer dizer que o ar que estava aqui dentro foi comprimido. Temos também a elasticidade, que eu posso demonstrar observando como esse elástico, ele se estica a partir da aplicação de uma força que é feita pelo meu próprio braço e retorna ao seu tamanho inicial assim que eu solto. Existe também a divisibilidade, ou seja, toda matéria é divisível em partes menores. Veja só, eu posso rasgar esse papel em partes menores e aí eu obtenho pequenos pedaços de papel. Isso é divisibilidade. Existem também as propriedades que são específicas de cada tipo de matéria. E são elas, por exemplo, a condutividade, ou seja, a capacidade de conduzir eletricidade. Nós temos o magnetismo, que eu posso observar aqui, utilizando esse imã. O magnetismo é a capacidade de ser atraído por um imã. Esse material, que é feito o clipe, ele é capaz de ser conduzido pelo imã. Veja só. Outra propriedade é a maleabilidade, ou seja, a capacidade de ser moldado. Nós temos também a ductilidade, que é a capacidade, por exemplo, dos fios de cobre, de se formarem em fio. Nós temos também a densidade, que nós vamos ver logo mais um exemplo dela, que é justamente a razão entre a massa e o volume daquela matéria. Ao longo do estudo de ciências, nós vamos observar que, das propriedades específicas, as mais usadas para identificar os materiais são as temperaturas de fusão, ebulição e solidificação, além da densidade. É necessário compreender que qualquer material que existe é formado por uma substância ou uma mistura de substâncias. Anota aí esse termo. Substância é uma porção de matéria que possui um conjunto de propriedades bem definidas e específicas. Às vezes pode acontecer de duas substâncias apresentarem uma mesma propriedade específica, mas nunca terão todo o seu conjunto de propriedades iguais. Se todas elas forem iguais, trata-se de uma mesma substância. Dificilmente encontramos na natureza materiais feitos por apenas uma substância. Ou seja, uma substância pura. Quando precisamos dessas substâncias puras, elas são obtidas em laboratórios, como, por exemplo, a água destilada. Na verdade, a maioria das vezes, o que nós encontramos na natureza é uma mistura de substâncias. A exemplo, nós temos a água dos rios. Ela não é feita apenas por H2O puro, como a água destilada. Ela vem misturada com restos de folhas, grãos, areias, minerais e outras substâncias. Para obter a substância pura H2O, água destilada, a água do rio precisa passar por uma série de processos feitos em laboratório para retirar todas essas substâncias. Se lembra que no começo da aula eu preparei este copo com suco? E eu coloquei areia neste outro copo? Observe que eu fiz misturas apenas de líquidos com sólidos. O líquido foi a água. E os materiais sólidos foram a areia e o suco em pó. Mas será que se eu misturar dois líquidos, eu também estarei formando uma mistura? A resposta é sim! Veja só. Eu vou acrescentar vinagre neste copo com água. Vamos ver o que acontece? Vou mexer bem. Veja só. Eu produzi uma mistura. Agora vamos acrescentar água em copo. E eu vou colocar óleo. Veja que as duas são misturas de líquidos. Agora, olhem para todos os copos. E perceba que cada um deles, nós obtivemos resultados diferentes. Veja que no copo com suco em pó, todo o suco se dissolveu no copo. Isso também aconteceu no copo com água e vinagre. Nesses casos, nós podemos dizer que estes materiais se dissolveram completamente na água. E o nome disso é missível. Esses materiais, eles são missíveis em água. Quando nós observamos o copo com a água e o outro copo com água e óleo, nós podemos ver que tanto a areia quanto o óleo não se dissolveram na água. Ou seja, eles são imissíveis em água. Observe que quando olhamos estes dois copos, nós podemos ver claramente as substâncias que compõem essas misturas. Pois elas não se dissolveram. De acordo com esse aspecto visual, as misturas de substâncias são classificadas em misturas heterogêneas, que são essas em que a gente consegue observar a diferença entre os materiais, e as misturas homogêneas, que são como essas aqui, que têm aspecto uniforme. Ou seja, quando nós olhamos essas duas misturas, nós não conseguimos diferenciar as substâncias que as compõem. Essas misturas homogêneas apresentam apenas uma fase. Já as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam aspecto multiforme, ou seja, apresentam mais de uma fase. E fase é exatamente essa parte dentro da mistura, que apresenta o mesmo aspecto. Olha só esse copo com água e óleo. Observe que podemos diferenciar a água e o óleo apenas olhando para ele. Neste caso, a água é uma fase e o óleo é outra. Então nós temos aqui uma mistura heterogênea composta por duas fases. As misturas heterogêneas também podem ser classificadas de acordo com a quantidade de fases. Nós temos que uma mistura com duas fases é chamada de bifásica. Uma mistura trifásica seria se eu adicionar, por exemplo, areia nesse copo com óleo. Tetrafásicas são quando nós temos quatro fases diferenciadas. Por exemplo, se eu adicionasse pedras ou outro material que ficasse diferenciado aqui. E polifásica seria quando ela apresenta cinco ou mais fases. Lembra-se da definição de misturas homogêneas, que são aquelas com aspecto uniforme, como se apresentasse apenas uma fase? Elas também podem ser chamadas de soluções, que são compostas de um soluto e um solvente. No caso do suco em pó que foi preparado, o solvente é a água. O material em maior quantidade e o soluto seria o suco em pó, que é a matéria que foi dissolvida na água. Outra solução muito comum de ser encontrada é a água mineral. Aquela que vem em uma garrafinha. Observe só o rótulo de uma água mineral. Veja que existem várias substâncias dissolvidas nessa água, formando uma solução ou uma mistura homogênea. São sais minerais que são dissolvidos nessa água. Você gostou de aprender tudo isso sobre substâncias e misturas? Não esqueça de marcar a sua presença aqui com a gente pelo QR Code que aparece na sua telinha. E agora acompanhe comigo este vídeo do canal Ei Ciência, para que a gente possa rever alguns conceitos que vimos nessa aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre misturas. O ar é uma mistura homogênea. Mas o que isso quer dizer? Bem, para entendermos um pouco mais sobre misturas, antes temos que entender que todos os materiais que encontramos no nosso dia a dia podem ser classificados em dois grupos. O grupo das substâncias puras, que são aqueles materiais formados por uma única substância. E o grupo das misturas, que são os materiais formados por mais de uma substância. O atmosférico é o exemplo de uma mistura, pois é formado por várias substâncias, como o gás oxigênio, gás carbônico e gás nitrogênio. Um exemplo de substância pura é a pedra de diamante. Ela é formada por uma única substância. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, e o aspecto visual ajuda muito nessa classificação. Vamos entender cada uma delas? Imagine que temos três copos d'água. No primeiro não adicionamos nada. No segundo adicionamos um pouco de açúcar. E no terceiro vamos adicionar um pouco de óleo. Se mudássemos os copos de lugar, você conseguiria observar qual possui somente água, qual possui água com açúcar e qual possui água com óleo? A água e o açúcar formam uma mistura homogênea. Quando misturamos os dois, não conseguimos identificar a presença de mais de uma substância. Vemos apenas uma porção. Quando isso acontece, dizemos que há apenas uma fase. Já a água e o óleo formam uma mistura heterogênea. Quando olhamos para essa mistura, conseguimos perceber duas porções que não se misturam. Uma é a água e a outra é o óleo. Cada uma dessas chamamos de fase. Quando vemos mais de uma fase, dizemos que a mistura é heterogênea. Sendo assim, podemos dizer que misturas homogêneas possuem apenas uma fase. e portanto fica bem difícil visualizar a olho nu que ali possui mais de uma substância. Já as misturas heterogêneas possuem duas ou mais fases. Por isso, é mais fácil visualizar que ali temos mais de uma substância. Quando começamos o vídeo, falamos que o ar é uma mistura homogênea. Vamos recapitular? O ar é uma mistura, pois possui mais de uma substância em sua constituição. Se fosse formado por apenas uma, seria uma substância pura. E além disso, é classificado como homogêneo porque não conseguimos identificar mais que uma fase. Fácil, não é mesmo? Agora é sua vez. Faça suas próprias misturas. Teste as que vimos aqui no vídeo e vamos experimentar outras. Para isso, pegue diferentes copos, usem números de 1 a 3 e adicione as seguintes substâncias a cada um deles. Água com areia, água com sal e sal com areia. Misture e observe o resultado. E aí? As misturas ficaram homogêneas ou heterogêneas? E aí, galera? Gostaram do vídeo? Se liga aí que é a hora de relembrar os conteúdos que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos o que é matéria e suas propriedades gerais e específicas. Vimos ainda o que são substâncias puras e uma mistura de substâncias. Nós vimos como classificar as misturas em homogêneas e heterogêneas. E além disso, nós vimos quais são as fases de uma mistura. Nós vimos qual foi a definição de solução que é uma outra maneira de chamarmos as misturas homogêneas. Galerinha, aí vai um desafio para você. Faça duas ou mais misturas que eu fiz aqui nessa aula. Tire fotos, filme ou fotografe e classifique como uma mistura homogênea. Lembre-se que é aquela com apenas uma fase ou uma mistura heterogênea. Por exemplo, adicione óleo à água ou adicione vinagre à água. E me diga que tipo de mistura são essas. Envie suas fotos e vídeos para o QR Code que está aqui no slide. E não se esqueça de marcar a sua presença com a gente, tá? Pelo QR Code que aparece em sua tela. Além de assistir a toda a programação do nosso canal. E por hoje é só, pessoal. Lembre-se que mesmo distantes nós estamos juntos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho